24ª chave para o ano extraordinário. Faça alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Faça alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Antes de continuarmos, se inscreva no meu canal. Se não se inscreveu ainda, claro. Mas se já se inscreveu, avise alguém sobre o canal. Tem muita coisa boa sendo postada todos os dias. Toque no sininho e receba as comunicações de cada postagem. E assim avançaremos. São 31 chaves. Se não houve alguma, ouça as outras. Você não vai se arrepender. Faça alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Em 1 Pedro 4,10 diz, cada um sirva aos outros com o dom que recebeu. Na verdade, o que está sendo dito nesse texto é que cada um de nós não vai encontrar o segredo da felicidade em si mesmo. Nós não vamos encontrar o segredo da felicidade naquilo que a gente armazena, naquilo que a gente guarda, naquilo que a gente realiza para nós mesmos. Pensa bem. Se você estivesse numa ilha paradisíaca, um navio parado lá na entrada da ilha, um helicóptero parado, uma ilha com uma mansão incrível, uma piscina de 500 metros, já imaginou isso tudo sozinho? Sem ninguém compartilhando, vivendo com você essa emoção, não valeria de nada. Por quê? Porque você não se basta. Você não vai conseguir sucesso, alegria, realização, se você não tiver alguém compartilhando e vivendo esse momento com você. Isso é uma clara evidência de que o outro é tão importante para a nossa vida quanto nós mesmos. Não é à toa que Jesus ensinou que devemos amar os outros como a nós mesmos. Quando você serve alguém, você tem uma alegria incalculável, que talvez fazendo para você mesmo alguma coisa, você não atinja esse nível de insatisfação. Pensa comigo na seguinte situação. Uma dona, uma empregada doméstica, vivendo uma vida muito apertada, ela chega para o patrão e ela está contando um dinheirinho e o patrão fala O que você está contando dinheiro aí, mulher? E então ela fala Eu estou vendo se eu consigo comprar uma bicicletinha para o Luizinho. E então o patrão fala Mas quanto que é a bicicletinha? Ela fala 200 reais. Esse patrão acabou de comprar na mesma semana um carro de um milhão de reais. Uma Ferrari. Um carro lindo. Ele ouve aquilo e fala Nossa, eu vou ajudar. Ele pega 200 reais e dá para aquela moça. Então ela chega em casa com a bicicletinha e fala Luizinho, mamãe comprou a bicicletinha. Ele, cicleta, a minha bicicleta. Ai, que alegria. Obrigado, mãe. Aí a mãe está filmando tudo. E ela filma e fala assim Olha, quem mandou para você isso foi o seu João. Agradece a ele. O molequinho na bicicletinha fala Seu João, obrigado. Obrigado pela bicicletinha. Porque eu queria tanto uma bicicletinha. Obrigado. Obrigado, seu João. A mãe acaba de filmar isso e manda o vídeo para o seu João. Ele está parado dentro da sua Ferrari. E recebe esse vídeo de uma criança pobre Que vibra por causa de um presente de 200 reais. Deixa eu te falar O que vai provocar mais emoção e transformação no seu João. Será que é a Ferrari? Ele já tinha tido uma. Antes ele teve uma Land Rover, uma BMW, uma Mercedes. Mudar de carro para ele não ter novidade nenhuma. Mas a emoção daquele menino pobre com a sua primeira bicicletinha, isso não tem preço. Nós estamos no mundo para servir as pessoas. Estamos no mundo para fazer a diferença na vida das pessoas. Estamos no mundo para ajudar as pessoas a serem felizes. E na felicidade dos outros, encontramos o melhor mecanismo de melhora de nós mesmos. Muita gente ainda não compreendeu essa matemática divina. Essa lógica divina. De que o que importa para a nossa felicidade, realmente, é a forma como servimos ao outro. Por favor, pare de achar que seu trabalho, o dinheiro que você armazena e as coisas que você compra, vão determinar sua felicidade. Sua felicidade está no cumprimento de seu propósito. E seu propósito sempre tem a ver com a mudança da vida das pessoas. Faça alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Isso vale a pena. Até a próxima chave. Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento, acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio. Mas para você que está vendo que é algo muito barato, que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça sua inscrição. Eu espero você, inclusive, no grupo de Facebook, que nós vamos montar com os alunos dessa turma especial de alunos. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você, vamos junto.